Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta à nossa temporada Quitandas e Quitutes, aqui no canal Receitas Cristal. Prepare-se para uma viagem ao passado. Hoje vamos preparar biscoito de queijo, que traz à tona todas aquelas memórias especiais da casa da vovó. Fiquem aqui comigo, porque já vamos começar! Eu sei que vocês vão adorar essa receita, que além de saborosa, vai trazer memórias maravilhosas da sua infância. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade dessa temporada, que é super afetiva. Para essa receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 5 xícaras de polvilho doce, 2 colheres de manteiga ou margarina, 1 xícara de leite, 3 quartos de xícara de óleo cristal, 3 xícaras de queijo ralado, 3 ovos, 1 colher de sal ou a gosto. Você deve considerar como está o queijo. Se estiver muito salgado, coloque o sal aos poucos. Primeiro vamos começar misturando o polvilho, o leite, o sal e a manteiga, que está derretida. Chamamos esse processo de refrescar o polvilho. Vamos misturar até ficar bem soltinho. Pronto! Fica parecendo uma farinha. Estão vendo? Agora vamos acrescentar o óleo cristal, que deve estar bem quente. Isso vai fritar a massa, então o óleo deve estar bem quente mesmo. Vamos misturar e deixar esfriar. Enquanto a massa esfria, ligue o forno para aquecer. Pronto! Já esfriou! Agora é hora de acrescentar o queijo. Vamos misturar bem e na sequência acrescentamos os ovos. Se a massa ficar dura, você pode dar o ponto adicionando um ovo por vez. Aqui adicionamos dois ovos. Para o biscoito ficar bem sequinho, é preciso sovar a massa para ficar bem macia. Quanto mais sovar, melhor o resultado. O ponto da massa é esse aqui. Para saber se é o ponto certo, é só pegar um pedaço, enrolar um biscoito e dobrar. Se a massa não quebrar, está ok. Se quebrar, sobe mais um pouco. Agora vamos enrolar nossos biscoitinhos. Vamos fazer um detalhe com o garfo para deixar eles com característica de biscoito de queijo. Temos a certeza que a sua avó também faz esses detalhes, não é verdade? Para assar, não precisamos untar a forma. A massa já tem gordura suficiente para não deixar eles grudarem. O forno já está quente. Agora é hora de dar cor e sabor para os nossos biscoitos. Vamos deixar assar por aproximadamente 25 minutos. Mas esse tempo pode variar de forno para forno, tá? Nossa receita renderam 48 unidades. E aqui fica uma dica. Se quiser congelar, é só colocar a forma desse jeito mesmo no congelador. Após congelar, retire e coloque em sacos plásticos próprios para freezer. Assim, toda vez que você sentir saudade de comer um biscoito quentinho, é só retirar do congelador e assar. Prático, né? Olhem só que perfeição! Aqui estão nossos biscoitos de queijo fresquinhos e deliciosos. Conta aqui pra gente se isso te deixou com saudade da sua infância. Espero que tenham gostado de aprender essa receita que é cheia de afeto e sabor. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Quando fizer aí na sua casa, não se esqueça de compartilhar suas próprias experiências com a receita aqui nos comentários. Ah, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ative as notificações para você não perder nenhum episódio dessa temporada incrível. Obrigada por assistir e até o próximo episódio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho